Já que enquanto o Tom está fazendo o cálculo, a gente pode falar um pouco sobre os anúncios que estava tendo. Já saiu o livro do jogador da terceira AP, da segunda edição, Agentes da Edgewatch, tem todo um aviso muito legal sobre consenso e realmente trouxe como você adaptar a AP para você jogar com aventureiros normais e não jogar com guardas na cidade. Eles fizeram a preview da Gen Con também, que eles anunciaram o especial dessa site, que vai se chamar... As duas últimas cenárias da primeira temporada, que é Relâmpagos caem, Batem e Estrelas caem. Que vai ser os esbravadores atravessando o Numéria e uma aventura chamada Green Symphony. Sinfonia aterrorizante, que vai ser uma mansão assombrada em um estalave, cheia de tesouro. Aí vai ter o especial, o Rei dos Espinhos, que deve ser alguma coisa relacionada ao plot da Estrada Sem Barreiras. E o especial da Starfinder, que se chama A Última Mordida, que vai ser o conflito final para ver quem vai ser o presidente da Bada Corp. Que merda! Não, mas essa luta de presidencial aí... Fazer um personagem chamando de Ricardo Electro. Ricardo Electro. Ô, Peppa, é 4 DCs de dano de gelo? 4 DCs de dano de gelo, isso mesmo. Qualquer DC para assinar o Alphic Stegrant? Olha, não tem. Você não chega na garrafa, você grita e é isso aí. Até que é uma boa ideia, vou fazer uma ninja chamada Ricarda Electra. Meu Deus, por que eu sou brigada? E ela vai roubar dinheiro de quem? Então, é que, tipo, parte das coisas que funcionam assim, né, ele, na verdade, deve contar isso daqui como uma... Deve contar isso daqui como se fosse um teste de toque. Mas quando a pessoa te agarra, quando a pessoa faz a ação da armadura, ela... E substitui esses testes, entendeu? Entendi. Então é isso aí. É toma 4 DCs de dano de gelo. E aí, os dois primeiros cenários da segunda edição já foram anunciados, que vai ser Cidadela da Corrupção, que é o começo do plot da segunda temporada, que vai ser a expedição até as terras de Albária, o começo. E, logo na sequência, um cenário chamado Montanhas do Mar e do Céu, onde os bravadores vão até Minkai, pra estabelecer uma nova loja, e, obviamente, em tantos problemas. Porque se fosse fácil, não era aventura. Não teria um RPG se fosse problema. Se não tivesse problemas, é isso aí. Anunciaram também a primeira recompensa, que vai ser as Bounty, né? Que vai substituir as quests, que vai se chamar o Dragão de Dente Branco. Só me perguntam se ele tem olhos azuis também. O White Fang e o Irm. E você ativou minha carta armadilha. Confio no espírito dos dados. É hora do duelo. A propósito, eu contei pra vocês que eu recebi o deck de planetas do Starfinder, por causa do... Eles mandaram pros capitães também. Não. Não. Como isso funciona? É um deck de fazer planetas. Você puxa três cartas, e encaixa elas umas nas outras, e você faz planetas aleatórias. Uma carta diz o tipo de planeta, outra diz as condições, e a última diz as espécies que não é labir. Isso é da hora pra alguns tipos de jogo. E aqui nós temos... Um planeta gelado, onde habitam... Fire Genasi. Eu só... É preciso compartilhar uma coisa com vocês. Cadê? Imagens. Eu botei aqui... Info Inter, Dex. Na hora de empacotar, eu botei no mesmo deck. Só vou jogar aqui no... Provavelmente o meu áudio vai cortar, mas é uma coisa que vocês têm que ver com seus próprios olhos. É esse aqui? Não. É muito planeta, gente. Espera aí. É esse aqui. Planeta? Tipo, Catum. Onde você está compartilhando isso? Ah, gente. Eu vou jogar como... Não, eu vou jogar aqui no ouvinte. Ah... O que o Bardock fez? O Bardock, você deu dinheiro pra gente? Foi isso? Eu não entendi. Oi? O que aconteceu? O Bardock, o que você fez, cara? Que ninguém está entendendo. As nossas pequenas mentes humanas não conseguem empreender o que foi feito aqui, cara. Ficou no YouTube? Sim, ele deu dinheiro pra gente. Muito obrigado, Bardock. Obrigada, Bardock. Eu não entendi porque eu não sei o que é dinheiro mais. Eu estou tentando entender o que aconteceu porque foi um... A notificação não fui eu que fiz. Então... Eu nem sabia que a gente estava permitindo isso pelo YouTube. Depois da teoria da Terra plana, existe a teoria da Terra B20. Eu tenho uma coisa pra compartilhar com vocês também, mas... É dinheiro. Uh! Você vai dar dinheiro pra gente? Comunismo! Todo mundo ganha R$1.456,00. Uh! R$1.456,00 aí? I... Fora isso, existe realmente uma Terra plana e existe uma Terra rosquinha. A Terra plana é de Skyward? Não, é um planeta plano. Peppa, repete aí, quanto é que você falou? Escreve isso em algum lugar, Peppa. 1436. Quem tiver no... Eu vou passar no grupo, e quem tiver na planilha, está anotado no buffer da planilha. Lembrando que, entre as duas sessões, nós tivemos uma segunda venda. Todo mundo anotou o dinheiro dessa segunda venda? Eu anotei na minha ficha e na da Mariana. Acho que anotei. Eu não tenho certeza. Foram R$2.436,00. Eu acho que eu não anotei. Porque eu não lembro desse valor. O primeiro foi R$5.000,00 e pouco, não era? Não, o primeiro foi R$2.914,00. Ah, então eu anotei 100. É, se você anotou R$5.000,00 e pouco, você pode ter somado os dois valores. Uhum. Bom, todas as coisas do LUT estão certas. Eu anotei até R$2.000,00. Será que... Eu compro mais um encantamento de armadura? Eu acho que mais um encantamento de armadura vai ficar bem mais caro. Para aumentar a armadura de mais um para mais dois. Mais um para mais dois é aquele preço que eu te passei. É R$2.000,00. 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 R$2.000,00 é o custo total. R$1.000,00 para pagar, né? R$1.000,00 para pagar? Eu pago. Nossa. Acho que eu não somei esses R$2.436,00. Você passou no dia sete, né? Estou vendo aqui. Não foi no dia de jogo, né? Ah, então eu não anotei não. Com certeza não. Ah, não. Ô, Cepa. Para aumentar para mais dois custa dois GP. Dois mil GP. Para aumentar para mais dois é... Na verdade é R$1.500,00. Porque mais dois é R$4.000,00. Aí vai ser R$3.000,00 de diferença. R$1.500,00. Desculpa, errou. Ah, espera. Então custa R$1.500,00? Isso. Para você aumentar de mais um para mais dois é meio difícil. O Bardock deu mais R$2.000,00. Hein, Pepa. Valeu, Bardock. Valeu. Você vendeu a Embertil? Eu vendi... Eu não sei, espera aí. Ok, gastando tudo. Fiquei com 680 GP. Pode vender. Eu vou botar uma habilidade de Flaming na minha... Minha lança. Então espera aí que vai aumentar nossos ganhos agora. Tem umas outras coisas aqui que eu acho que vou vender que eu não estou usando. Quer ver? Espera aí. Esse caldeirão aqui pode vender que eu até agora não convoquei ninguém. Eu nem sei se eu vou continuar nessa. Pode vender o caldeirão de Overhelm. Não sei se tu já vendeu ele. Invoca mais uma... Era o caldeirão da Onalzena, esse. Uhum. Esse... Deixa eu ver aqui... Esse chapéu do Chaves também, esse Uxanka, pode vender também. Essa Rhyme Pelt eu vou manter comigo, porque eu acredito que um dia eu vou usar ela ainda. Essa pérola do dia nível 1 faz o que? Que está anotado aqui na minha ficha. Tem uma magia... Eu acho que... É, você pode botar uma magia de nível 1 dentro dela. Aí você pode gastar aquela magia nessa pedra. Mas eu faço isso o quê? Uma vez por dia? É. Uma vez por dia você tem uma magia extra de nível 1. Ah, beleza, então. Vou saber disso. Aí vamos supor, a minha... Extra não, você pode chamar de volta uma magia que você já soltou no nível 1. Isso, desculpa, é isso mesmo. Uhum, entendi. Aí, por exemplo, a minha lança, ela já é mais um. Se eu colocar a Flaming nela, o custo seria mais dois, né? Como se fosse ela mais dois, não é isso? Isso mesmo. Aí ele não só aumenta a quatro mil, não. Aumenta um pouco mais, né? Na verdade, é... Vai ser... Peraí, deixa eu ver aqui. Uma habilidade mais um, parece que o Max disse que é quatro mil, não é isso, Max? Eu acho que é oito mil. Isso, aí pra mais dois já não é assim... Não, não. Pra mais um é dois mil, aí depois é pra oito mil. Aí a diferença dá seis. Dá três mil pra você colocar ela plane. Aí ela fica mais um e Flaming. Não, não. Mais um e Flaming, aí é quatro mil você paga, que é oito mil pra fazer. Ah, então eu vou fazer isso. Mais um e Flaming. Não, Peppa, acho que você não entendeu. A lança dele já é mais um. Ah, então. Se ela já é mais um, então é três mil. Mais três mil? É. É, você paga três mil, ponto. Uhum. Beleza. Eu vou também... Vou descolar uma funda mais um também. Se eu quiser botar essa lança Throwing, aquele negócio que vai e volta, não é isso? É o seu nome? Throwing. Returning. Returning, é. Não, returning. Returning, é. Returning, isso. Acho que sai caro, porque ele conta como mais dois, eu acho. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Não, é mais um. É, conta como se fosse mais um. E aí, colocando Flaming e esse Returning, fica quanto? Aí fica caro, porque aí o Flame mais o Returning, você vai passar de mais um para mais três. Vamos ver. Magic Weapons. Dezesseis mil. Dezesseis mil. Aí, o que é a diferença? Dois, quatorze, sete mil. Ah, sete mil? Dezesseis é o total, né, Max? Não, não, não. Dezesseis, eu tô considerando só a melhoria. Aí você divide ela por dois. Ah, tá. Então, oito mil. Oito mil. Só que, eu acho que a gente ainda não tem Caster Level pra fazer a arma mais três. Tem, porque, na verdade, ela é mais um de item e mais dois de encantamento. Aí, precisaria de mais, o mais, como se ela fosse uma mais um e uma mais dois. Ah, tá. Beleza. Então, a gente precisa só do Caster Level seis. Mas aí, por exemplo, o Wagner não consegue colocar mais nenhum encantamento na arma, que não seja por mais dois ou mais três. Beleza, beleza. Então, pode sim. E você paga oito mil. Então, eu vou fazer isso. Então, agora a Vala tem uma lança, mais um Flaming Returning. Cicerote tá aí, né? Cicerote tava no chat, não tava. Porque eu quero saber como é que é uma lança, mais um Flaming Returning. Rapaz, ele deve ser a coisa mais legal. Imagina. A minha dúvida é, ela voa reto ou ela voa fazendo aqueles circulozinhos? Tá. Todo mundo anotou os dois últimos valores de venda que a gente teve, né? Passa a menor ideia. Sim. Ok. Eu passei um hoje, Max. Tá, tá anotado, tá anotado. Tá, tá anotado. O 1456? Sim. Então, anotem aí, mais 1467. Deixa eu dei, tá. Vendeu aqui no vídeo, mas como é que eu ponho? 1467. E dois centavos? Não é só a minha. Eu vendi o Caldeirão e eu vendi as coisas do Wagner. Mas quanto, Renê? 1467. Ok. Só pra avisar, eu já tô anotando os itens mágicos que a gente já fez nesses sete dias. Falando pro meu pessoal. um bônus de mais um bônus de mais um no escudo é dois mil custo total e você paga mil no escudo já é mais um ebert eu tenho uma dúvida diga harlock e vanna precisam de metal especial para fazer as armaduras deles então tinha isso para comprar que metal especial? mithral mithral claro então a gente conseguiu fazer as nossas armaduras de mithral sem problema uhum beleza, vanna anota aí uma full plate de mithral caralho caralho to zoando to zoando não não mas imagina total ron do que ela toda essa imagem dela sendo uma filha das bruxas e tudo mais agora ela na vida real tá com uma full plate não é ela entra no quarto assim e sai full plate mano imagina é tipo assim photoshop vida real eu só queria perguntar uma coisa eu peguei a gizarme do meu parente lá a gizarme k mais um eu queria imbuir ela em code iron será que ficou muito caro? você não pegou você herdou ela é herdou enfim mas tem como será que ficou muito caro? hummm code iron é anti mágico então uma arma feita de code iron é o dobro é é então no caso ela seria mais 2 é eu diria que talvez valha mais a pena você ter uma arma paralela de code iron pra lidar contra essas criaturas pepo bota uma masterwork change shirt nos itens de venda tá e uma change shirt convencional agora eu e a harlock e ivana tão com é matching clothes como é que é? roupa combinando esse metal nós compramos de comerciantes que vivem no norte gelado é um metal muito precioso e leve muitos de nossos líderes gostam de fazer armaduras mas vocês como heróis locais tem todo o direito de compartilhar esse metal tão precioso para nós que é valeu eu não tava nem lá tá bem o que é então o que é que desse item é cheiro de cavalo toda vez que você veste você tem que dar uma relinchada é edert eu acho que estando aqui nessa cidade a gente finalmente pode tirar assim várias dúvidas de como é que o cavalo veste as calças sabe? sabe aqueles memes? como é que o cavalo veste a armadura de mitral team shirt? sim então o centauro ele tem que usar armadura e barding? ele usa barding? ou ele só usa armadura? é meio um esquema cavalo zodíaco sabe? ele só usa armadura na parte humana e aparentemente o assade vai pro corpo todo pelo menos o centauro cavaleiro do inferno que tem ilustração da hora vocês veem um parto de um centauro uma coisa que poucos humanos jamais viram e realmente é trabalhoso e complicado e vocês ficam impressionados como isso acontece você tava pulando os dados aleatórios pra não ficar silêncio eu acho que agora a gente tá tudo pronto agora tá agora tá agora só tem que contabilizar quantos meses a gente ficou nessa cidade fazendo item considerando inclusive que eu tô quase transformando meu arco em claiming também os bardos contam de como houve uma falta de pepinos em todo o norte de Avistã depois dos meses que Ivana passou em Vurnim tomando banhos quentes diárias e colocando muitos pepinos ficou com uma pele fantástica rejuvenesceu pelo menos uns 15 anos não eu vou sair daqui assim skin care total sabe desfiz os nós dos músculos das costas fiz a unha do pé não tá mais aquele casco de ter que ficar andando nessa porcaria gelada horrorosa não é olha só entre os itens de Hylok e Ivana foram 18 dias um amuleto de armadura natural para o feirinho custaria quanto 2 mil 2 mil acho que custaria mil gps mil gps mais um né é melhor comprar um amuleto que custaria uma armadura para ele uma armadura encantada eu acho que a armadura ele precisa do fit para usar não precisa não sei precisa precisa naquele eu botei o fit pois é eu botei o fit porque não tinha o fit você tinha colocado um fit para ele que dava um dia c eu tirei e botei o da armadura mas você mudou aqui na ficha do roll 20 não eu não espassei na minha versão tinha eu acho que para os meus itens foram 8 dias o primeiro foi uns 12 caraca não não eu sei que tipo assim ah para o cinto foi o que mais demorou porque aí demorou o que? 5 dias? não não você usa a base não o quanto você gastou a base 10 dias só no seu cinto ahn também cara cara a gente ficou uns 2 meses aqui ahn então eu fiquei muito feliz pelas minhas contas o seu durou 18 dias não você gira que eu passei 2 meses nessa cidade gente é o que parece não 2 meses entre Ivana, Harlock e Ayla tem que ver ainda Isara não não é 20 20 dias o meu foi 13 agora o meu foi 13 agora 3 13 o meu teve 13 mais um 69 a Ivana olhar para o céu ver que já passou 15 luas diferentes a gente deve estar achando porcaria na casa ainda tem a a bala vocês passaram mais tempo na sociedade do que eu realmente o resto da campanha teve a gente tava conhecendo o lugar é porque eles estavam preparados é porque eles estavam preparados vocês descobrem que os centauros são extremos extremos neólogos conhecendo 63 tipos de sabores de vinho diferentes e cultivam pelo menos 40 variedades 40 variedades de uva uau porque nem ferrando eu vou escrever o nome dela inteiro no ataque eu quero dizer que eu finalmente vi vantagem em estar aqui eu provavelmente fiz amizade com algum dos centauros e pois é você chegou à conclusão que eles não bebem água eles bebem vinho ok compensação não tem se beber não dirija todos eles montam o cavalo mesmo o tempo todo a Ivana a Ivana passou duas semanas fazendo skincare lendo revista sabe daí depois ela cansou deu uma passeada pela cidade passou um tanto nos mercados descobriu que tinha 64 mil tipos de vinho ficou com um pouco de medo da uva ser amassada com o casco desses cavalos mas aí já tava tão de saco cheio que decidiu tentar fez até algum tipo de conhecidos aqui alguma amizade encheu o saco das pessoas fazendo item mágico perguntando não terminou isso ainda quando é que a gente sai daqui ai gente eu fiz uma headband de inteligência pra mim então quer dizer que eu ganhei skill de alguém alguém tem alguma skill interessante pra aprender? e uma língua oi? e eu também ganhei acesso a uma língua que eu não falava antes uau! qual era? não sei tem que ser alguma que vocês falem silva? silva? eu já falo silva acho que todo mundo não fala silva aprendi selva acrobatics, buff, climb silva é essa calma disable device, disguise escape artist aprendi disable device então beleza eu ia pegar os magic device eu ia pegar os magic device alguém tem? e os magic device? tem então eu peguei só que com a minha carisma incrível rolo só 11 hum hum então às vezes é complicado quando você não tem o e aí veja pelo lado bom e os magic device é complicado quando você não é bonito né é que você tem que virar pra os bonitos sofrem com isso imagina você tem que virar pro pergaminho e dizer eu sou um mago sabe? acredita em mim eu sou clérigo fala sei lá um goblin lá de novo eu sou mago eu sou mago tá ok? eu tomo essa porção de cloroquina e fico bom nas doenças tá ok? uau 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 mano eu acho assim não eu acho assim goblin não devia nem rolar pra poder usar negócio que bota fogo nas coisa anel de fireball colar de fireball goblin devia nem usar medic device entendeu? tipo assim é fogo toma Ainda bem que essa Cursida da Baiag é bem paciente Deixa a gente passar lá pra frente Pra outros colegas Deixa a gente passar dois meses de férias Na Cidade de Cavalo Ainda bem, né? Vamos ser práticos aqui Não é como se ela tivesse sumido ontem Eu fico imaginando Todo dia a maldição vem perguntar pra Ivana E aí, minha filha, né? Vamos, porque senão você vai morrer Tá fazendo alguma coisa aí na direção De salvar Babaiaga A Ivana lá de hobby cor-de-rosa Sabe, pantufinha Máscara facial, aham Não, é que nem aquele desenho do pica-pau Que ele tá com a fome na casa Aí tá a maldição Ivana na mesa Aí a maldição A Ivana Será que quem é muito novo Não sabe disso Que tem um desenho muito velho do pica-pau Que ele tá passando fome Aí o espírito da fome vai na casa dele E fica os dois na mesa Eu tô imaginando Tipo, uma fantasma Da Babaiaga Tipo assim, olhando pra Ivana Ô minha filha, já faz dois meses Vocês não vão me ajudar aqui não Aí ela tipo fala Calma, a gente tá se preparando Para quando a gente enfrentar Perigo mais poderoso Tá tudo certo Aí, sei lá Ela tá numa cadeira Aí tem alguém mexendo as oias dela Tá ligado Exatamente isso Ainda pergunto pro espírito Aí você acha que é preto Claro ou preto escuro Nas minhas unhas Que fica mais bonito, sabe? Aí Babiaga mandou uma mensagem telepática Pra Ivana Cadê? Tô preso aqui Aí, minha filha Você já tem mais 1.400 anos Qual a diferença entre dois Três meses Vamos fazer Ah, minha Minha dérmica tem que ficar sedosa Não é? Você quer que eu chegue aí Com a pele feia Pra te resgatar? Você passou mil anos presa Pra poder eu chegar Ela cheia de espinha Mais craca no pé Cheia de cutícula Pelo amor de Deus Então É dois meses pra mim Pra ela é um segundo Você tem 100 milhões de anos Três meses pra você Não é nada Se fica falando isso Que no sexto livro Cadê que você falou isso lá Pra mim Cadê os 100 milhões de anos Só tem uns 100 mil Milhões E aí A gente vai começar a sessão Você acha um esqueleto de dinossauro? É Baba e Aga Você tá vendo que Errou esse Não, cara Pior Você vai ver a foto de formatura Da Bersi Gonçalves Tava paiaga ali do lado Babi Aga Olha pra rainha da Inglaterra E diz Essa menina Já Já tem Essa juventude Não respeita mais nada A gente nem fez a apresentação Olá Todo mundo Sejam bem-vindos A mais um episódio De Reinado do Inverno Estamos aqui Com nossos jogadores de sempre Fazendo muitos itens mágicos Pra começar Eu sou Ebert Draco Barra Muth Também conhecido Com muita gente Mas vamos abreviar Que já estamos falando aqui Há mais de meia hora A gente se apresentou Temos o Wagner Jogando com a Vala Fala aí pessoal Tudo bem? Wagner Jogando com a Vala Com o ruído do Arte Temos o Peppa Jogando com o Novesh E aí galera Beleza? Peppa Jogando com o Novesh Slayer Spopoky Jogando com a Ayla E aí pessoal Aqui é o Spopoky Jogando com a Ayla Bárbara Invonerável Tenta não morrer O Yuji Jogando com a Izara Opa Sou o Yuji Jogando com a Izara Jogando de Magos Temos A Ilunia Jogando com a Ivana Ilunia Jogando com Ivana Kineticista Fazendo terapia Por causa disso E temos o Max Jogando com o Harlock Aqui é o Max Piloto da Stream Jogando com o Harlock Alquimista Cirurgião E depois de vocês já acompanharem 50 minutos de criação de itens mágicos O grupo está há Quantos meses? Não fica lá? Quatro meses Três meses Na cidade Aura de Vurli Que fica nos Pântanos de Sveda Enquanto eles procuram A próxima pista Do paradeiro de Babiaga Eles chegaram Nesse Canto Do ermo De Golayan Enfrentaram Centauros mortos-vivos Cavaleiros da morte Demônios Criaturas gigantes Misteriosas De muitas patas E finalmente Pararam Assim Já veio muita coisa Vamos descansar Por alguns três meses Uma de nós Inclusive Virou Que eu não vou dizer quem é Virou Um Murquisegol Bino Voou O que é? Valucard Isso nunca vai ficar velho Cara A gente tem que trocar Música De apresentação Da vala Pra vampire killer Viu? O que é uma bruxa? A miserable Little pile of spells What is a babiaga A miserable Little pile of chicken legs Mano A gente deixou a casa Sozinha Três meses Ela vai ter Dominar Desse lado Desse mundo Quando a gente Voltar Tem o império Tem gente Fazendo Worship Na casa Virou um Deus local A gente vai chegar lá Ela vai ficar com tanta raiva Que vai picar a gente A gente deixou a casa Sozinha Ou A gente acabou de cuidar De toda a população De gigantes de gelo Nessa área Hein? É uma É uma boa pergunta Por outro lado A Zorca tá lá Ai Que paz Também tá fazendo Os pepinos dela É A Zorca tá lá Fazendo os pepinos dela Tomando um licorzinho Escondido Sim Terminaram mesmo Ou ainda estão indo Terminamos E aí Agora eu oficialmente Não consigo vender mais nada O verão Deu lugar ao outono O outono Deu lugar ao inverno As estações mudam Enquanto Vocês Passam Em Vurnim Após um tempo Vocês Conhecem Todas as lideranças De clã Participam De caçadas Conhecem O cotidiano Dos Sintauros E Finalmente Chega o momento Que vocês estão prontos Para partir Ela tem uma proposta De casamento Você parece forte Poderá ter Bons filhos Aceita ser minha esposa É Bom Eu sei que Sou forte E tudo mais Só que Como é que posso dizer É 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 Tudo bem Não se preocupe Eu sei que você Você vai com a outra esposa Perfeita Tá bom Mas se mudar de ideia Estamos aqui Vou pensar Aí tipo assim Já vira para trás Com aquela cara de Aí tipo assim Eu só fico pensando Como é que Como é que Funciona Não Não quero Não Bom Na mitologia grega Não existia Centauras Os cintauros Se aprendeu com ninfas Mas ninfa é ninfa Né cara Ninfa nem vale Ninfa é a coringa Da reprodução Exatamente Ninfa é tipo Os dito Da mitologia grega Nínfa É o Canivete Canivete suíço Exatamente Então Vocês Recebem a Informação De que A artrosa Fica Bastante Um pouco distante No norte Sem problema A gente ficou Tanto tempo parado Mas a gente Passa o tempo Andando também Vamos Todos Preparados Eu Faço um efeito Especial Vou olhar Na stream Tá ficha Faz efeito Especial De novo Ele não Fechou a ficha Eu tava botando As poções Que eu fiz Pronto Pode fazer Eu esqueço Que minha ficha Fica aberta Para a stream Então Você Droga A artrosa Se mexeu Eu fico Que ele arrastei Tá Tá A artrosa Está norte No mapa Numa Bifurcação Num vale Da Grande Da grande Fenda De desveda Vocês Presumem Que levará 16 horas De viagem Dois dias De viagem Para chegar lá Ok É só uma pergunta Gente Essa é a nossa Única preocupação Aqui Achar A artrosa Por enquanto Sim Por enquanto Sim A gente já teve Uma Mas a gente Já Cuidou É No meio No meio Do caminho A gente Achou Uma coisa A gente Teve Dois Encontros Que foram Complicados Tipo Não teve O Meio Centauro Meio Gigante Tijelo Sim Sim Mas Esse Cara Tava Fazer Uma Patrulha Ele Não Tava Ligando Muito Pra A gente É Ele Não Deu Muita Bola Pra Gente Mas Porque Ele Não Achou Vocês Que Tavam Lá Mas Mas Ele Tava Indo Pro Norte Não Tava Isso Eu Não Me Lembro Mais Eu Acho Que Era Isso Acho Que Ele Tava Indo Pro Norte Atravessando Rio Average É Ele Tava Indo Pra O A Como é Erdija A Centaur Que Está Junto Com Vocês Falou Que Ele Provavelmente Tava Indo Pra Tribo Dent De Serp Que É Uma Tribo Que Serve A Kotchik Tinha Até Lido Como Que Pronunciava O Nome Desse Cara Erdija Eu Acho Que É Kotchik Agora Como Pronuncia Seta Em Russo Eu Não Sei Então Estão Extremamente Perigoso Lá Exatamente Essa É A Questão Distante No Norte Próximo Do Rio Porque Eu Estava Querendo Viajar Perto Do Rio Mas For Próximo Do Rio Desceu Aqui Ó Ah Não Então De Boa Beleza Gente Depois De Meses Aqui Eu Tô Pronto Depois Que A gente Tinha Ouvido Alguma Coisa Do Ninho Das Águias Aqui A gente Nunca Perdeu O Que Era É Tinha Alguma Coisa Relacionada Do Ninho Das Águias Não É Aqui É Cois Tiquit Ticai Cois Tiquit Ticai Era Algum Boato Que a gente Ouviu Do Centauro Que Eles Queriam Fazer Uma Uma Aliança Uma Aliança Com As Águias Gigantes Que Falam E São Moldosas Se não me engano Exatamente Vocês ouviram Boatos Em relação a isso Eu aproveitei Entre um tempo e outro E investiguei Esses Boatos Você Ouviu Boatos De que Há uma Intenção Das Tribos Centauras Tizovoniva De se aliar As águias Já Que eles Estavam Sendo Atacados Em conjunto Pela Tribo Dente De Sé Mas Uma Coisa Uma Vontade Que Que Meio Que As pessoas Não estão Fazendo Muito Esforço Em relação a isso A questão É Os embajadores Dessa união Não sei Tipo Se a gente Ganha alguma Coisa Com relação A isso Falar Com o líder É o que Que ele oferece Para a gente Já botei No grupo Tradutor E dá É Coxi Aí a gente Fala Com o líder E dá Mais dinheiro E fica Mais dois Meses Vocês Também Ouviram Falar De que Os centauros Estão sendo Ameaçados Por um dragão Que vive Na região Mas ninguém Foi capaz De localizar A toca dele Então gente Dragões Tem tesouros Ouvi dizer É a lenda De todo aventureiro O dia Que tiver Uma aventura Com um dragão Sem tesouro Vai ser Vai ser o maior Fake news Que eu já ouvi Tecnicamente O dragão Que a gente Enfrentou No relógio Tinha tesouro Junto Tinha Nesse caso Ok Então Todo dragão Tem tesouro Aquilo não foi o dragão Aquilo foi uma lagartixa Sim Mas ainda assim Boa parte Da grana Da nossa primeira venda Foi a grana Que aquele dragão Deixou Lagartixa Lagartixa É isso Na minha opinião Se tem uma lagartixa gigante E essa lagartixa gigante Tem asas E também tem um tesouro Junto com ela É dragão Como vocês compraram Tantas coisas Ah a gente roubou Um lagartixa A gente roubou De uma lagartixa Na torre Num relógio É Se for Do 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 bom coração Do grupo Entendeu Tentar libertar Essa cidade Do julgo Desse ser cheio De tesouro A Ivana Pode até ajudar É Ah eu sempre Estou disposto A Livrar 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 O mal Dessas terras Só Não cuidei Do Do cavaleiro Da morte Porque né Só vamos falar Com o líder Antes Porque pode ser Que a gente consiga O tesouro do dragão E uma recompensa Do líder Lembrem Que o dragão Estão atacando Centauros E lembrando Que se a gente Tiver um peleiro A gente pode fazer Armadura de coro de dragão Para 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 A gente Larga Para Caramba Uma lagartixa Caramba Nesse caso A gente Aproveita Com isso Não ia Dar Nem para Fazer Um Paio De Meias Dinorado Ia dar só pra fazer o cinto da Ayla, né? Ia fazer uma máscara pro rosto Então beleza, vamos falar com o líder aí Tentar ver o que ele dá pra gente Se a gente conseguir ser o embaixador do Ninho das Águias E livrar ele do dragão Então vocês procuram corar a CAG novamente Toca aquela música de Viagem dos Anéis Essa ainda era a música da criação de itens mágicos Essa é a música dos centauros Então, aqui devo a honra do retorno dos bravos estrangeiros Que lutam como centauros no acampamento de Coraacaga Então A gente Como o senhor sabe a gente tá de partida, né? Mas Se a gente não pode deixar de notar Que existem Em primeiro lugar aliados que vocês buscam Em segundo lugar males que vocês gostariam de Que parassem de nos afringir Então A gente tá aqui pra ver se Vocês tem algum interesse em pagar pra gente Fazer esse serviço pra vocês Podemos Tentar arranjar uma A união Com as águias gigantes Como vocês planejam, né? E o dragão que tá atacando vocês Bom É verdade Que Tramandor Está Nos ameaçando Mas Ele é O consorte Da grande serpia do norte Pode ser Muito perigoso Dizem que é a grande serpia do norte É uma grande serpia Do itwirm no dialeto de vocês Ah, eu pergunto pra Zaris, quer dizer o quê? Ela é uma Dragoa muito velha Há décadas que ela não é vista Mas Quando ela acordar A morte de seu Consorte pode despertar sua ira Mas Com certeza nós Estaremos dispostos a dar uma recompensa digna Pela sua Captura Ou morte Beleza Beleza E qual seria as recompensas? E qual seria as recompensas? Vamos a pagar Duas mil peças de ouro Ok É um preço É um bom preço E quantas águias? Quantas águias Quantas águias nós temos interesse em sua Em negociar um acordo para Conosco Porém Nós Apenas Vamos colocar uma recompensa de 500 mais águias de ouro 500 mais águias de ouro Bom, é aqui do lado, né? O que vocês acham? Mas o que que a gente vai fazer com as águias? Conversar com elas para tentar Para tentar um Um acordo com centauros E eles Se ajudarem Eu saberia Eu saberia alguma coisa sobre Essas águias Ou Se elas Conseguem comunicar com a gente Joga conhecimento natureza, hein? Eu não posso escolher um 10 no conhecimento? Eu acho que não Tudo bem Ah, tudo bem Eu vou rolar aqui Vamos ver como é que está a minha sorte hoje Acabou até 23 Você sabe que as águias são Extremamente Isolacionistas Poucos povos têm Uma boa relação com elas Dizem apenas que Elfos e alguns magos poderosos Chegam a ter uma Relação diplomática comum Tá tudo bem, mas eu queria saber Tipo assim, que línguas as águias falam? Se é que elas conseguem se comunicar normalmente Sim, dizem que as águias falam como Embora raramente elas falem É O idioma humano Elas são capazes de falar Os idiomas Você julga que Provavelmente elas devem falar a Silvia Tá tudo bem Nesse caso Eu preciso Qualquer coisa para Ajudar a gente Na nossa Conversa diplomática Usar a nossa língua secreta Que não é tão secreta Mas vocês me entendem Quer dizer Perdão, a informação foi errada Eu vou abrir aqui a ficha Elas entendem Aorã e Silvia Mas elas não conseguem falar A língua dos humanos Tá tudo bem Nesse caso eu falo isso Nesse caso eu acho que tá tudo bem Pra gente continuar Elas não falam a língua dos humanos Elas não falam língua nenhuma Ou elas só falam com animais Elas falam Elas não têm a capacidade de falar Elas entendem a Orã e Silvia Mas eu acho Elas têm um idioma delas lá Que não pode ser falado Também Suas cordas avocais não conseguem Fazer os sons dela A não ser que você tenha algum tipo de magia Ou seja, druida É druida Druida Qualquer coisa se 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 as águas gigantes São bestas mágicas Você consegue usar aquele Royal Jamp aqui A questão é A gente vai tentar falar com as águas Ou esquece e vamos pra cima? Ah, vamos Se tá perto a gente aproveita Vambora Acho que não custa nada Tipo, ter Ter mais aliados aqui nessa região Que a gente ainda não sabe o tamanho da merda Em que a gente se meteu Uhum Porque tipo Cara, a gente veio parar Assim, um continente pro lado praticamente Da onde a gente tava Então É um continente tão longe Que não aparece nos mapas oficiais Tá ligado? Exatamente Então O Harlock era de Garundi Ele foi parar Em Avestan E de repente agora ele tá em Casmaron Então Tô lá dando tique nos meus negócios de viagem Já estive aqui Já estive aqui Já estive aqui Próxima coisa só falta parar em Tiancha Olha pro lado positivo Se a gente não for parar em Tiancha A gente vai até o tempo de Abadar E tenta trocar as milhas Né? Pronto Então bora lá pro lindas águias Ufa Diplomacia Abadar é O único jeito de voar Aí eu tô imaginando o Abadar Dando aquele joinha com os dentes brilhando, tá ligado? Vocês procuram por uma... O que é o seguinte Esse... Esse do ladinho na verdade É um precipício Esse rio É uma cachoeira Que vai pra um vale profundo De mais ou menos Um quilômetro de profundidade pra baixo E aí é do outro lado do vale E é... Continua a floresta Então não é como se desse Dois passos e uma pra lá Uhum Vocês procuram e acham uma ponte Que atravessa E quando chegam do outro lado Vocês veem uma enorme montanha E na enorme montanha Vocês veem que parece ser No topo Um ninho gigante Então, vai ficar a cama Com certeza Armas guardadas Sem nenhuma intenção de Banhá-las ou por sentido Deia ser banhá-las É isso que eu queria dizer Somos apenas viajantes 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 automáticos Só calculo que a... A... O... Ninho está mais ou menos Uns cem metros de alto É alto, né? Só tem um ninho? Não, é um ninho gigante É como se fosse uma cidade Uma cidade em forma de ninho Caraca, ok Cara, eu acho que é mais fácil A gente fazer alguma coisa E chamar a atenção de umas águia Porque eu duvido que tenha Uma escadinha que leve até lá, tá? Eu não tô querendo subir sozinho Deixa elas metem a cara lá em cima Alguém tem algo que consegue fazer A voz de alguém muito bom? Vocês não sabem voar, não? Eu... 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 Eu olho pra vala Eu pergunto Eu tenho asas, irmã? Eu consigo Porque eu não tô vendo Olha, eu sei Mas não por muito tempo Então, vamos... Então, vamos subir você lá Só não quero ir sozinho Ó... Calma aí Vamos lembrar que em primeiro lugar O Harlock tem o cálice Só que aí vai diminuir o tempo Não, não É... O cálice não vai funcionar Porque isso é uma fórmula minha Não é uma... Eu acho que o cálice não funciona com as coisas de... Eu não fiz uma poção de voo Beleza Mas a gente tem uma de papo de aranha É... É... Bom... Eu tenho duas... Mas a gente... Preparada Vai durar quanto tempo? Não sei Ah... Mas então... Lembra a parte do... Chamar atenção? Eu tenho... Thunderstone É... 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 É aquele filho da puta estourando fogos do lado da sua casa? Uh... Exatamente Eu vou usar isso É... 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 Eu pego a distância do Harlock Então... Eu... Quero saber a opinião de vocês E aí... Sim? Não? Talvez? É... É um tanto quanto agressivo Mas fora isso... Vai fundo! É... Não é mais fácil chamar... Tipo... Avala ir lá e chamar pra gente aqui embaixo? Um pouco mais... Que menos viverem aqui... E ficarem pistola e metacararem nesse... Ah... Desce e a gente tenta resolver? Ah... Eu tenho jeito com animais A gente pode sentar um dia inteiro aqui... Pra ver se alguém... Chega também... Tipo... A gente fica observando os céus... Ver se alguém... Observa a gente... E tenta chamar atenção Sem... Everton... Quão longe nós estamos do ninho? São 100 metros... Vocês... É... Pensam assim... Que vocês conseguem... Diriam talvez... Chamar atenção com a águia... Com... Espelhos... Gritando... Com... A Pedra do Travão... Não é muito longe... Espelhos não... Pelo amor de Deus... Espelhos é proibido... Esse grupo... Aham... Se tá pra gritar... Então vamos gritar... Águias! Vem Silvan... Começa a gritar... Eu vou chamar... Vocês gritam durante... Algum tempo... E... Rapidamente... Vocês veem... Um... Esquadrão... E... Seis águias... Saírem do ninho... E irem em formação... Em direção a vocês... Toca Top Gun! Bom... Agora é rezar... Abrindo suas majestosas asas... As águias... Vem... E... Sobrevão vocês... E uma delas... Pousa perto de vocês... E olha pra vocês... Intensamente... Vala... Como você tem mais... Erofone mais... Gostaria de tomar a frente? Eu não... Tem o que eu quero fazer... Eu levanto a mão e... Faço uma saudação... Só me movendo a mão... Assim... Eu vou... Eu vou... Eu vou lá juntar Vala... Só porque eu tenho diplomas... Olá... Sabe águia... Já começo já... Você fala como... Em que idioma? Qual seria o idioma mais correto pra falar aqui em uma... É... Pode ser tanto Aruan... Auran... Quanto Silva... É... Eu mesmo... Seria esse... É... Auran... É a língua das criaturas... Alá... Criaturas do vento... É... Mas... É... As... As águias... É... Muitas delas... Falam Silvão também... Silvestre, né? É... Ah... Então... Então... Falam... Silvão... Aí... Ela... Nós não queremos incomodar vocês... Mas... Temos algumas coisas muito importantes para falar... E gostaria de um pouco da sua atenção... Ela acena com a cabeça... E... É... As outras águias... Pousam numa... Borda mais alta... E ficam observando vocês de cima... Enquanto essa... É... É... Assina novamente a cabeça para você... E... Depois continua olhando intensamente nos seus olhos... Aí eu... Sem virar de costas com ela... Só me vira a cabeça assim com o pessoal... E falo... Bom... Ela é toda ouvidos... Se vocês quiserem... Falar com ela... Qual que é a treta mesmo, não velho? Fala aí que eu explico... Ah... Bom... Basicamente... Os centauros estão sendo atacados por... Por... As tribos gigantes... E as águias também... E... Eles querem juntar coisas com as águias... Então eu explico para as águias que... É... Os centauros... Então... Da tri... Da... Das tribos aqui... Desejam aliança com elas... Para combater... Então... Lado a lado... 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 Alado... Então... O... Aí a Lune olhou feio para mim... Então... Os... Gigantes... Que tem atazanado a vida de todos aqui... Alá, diplomacia... Mais... Cinco nisso daí... Vinte e três... Ao logo... Vinte e três... Eu tento usar argumentos lógicos... Mostrando como que isso beneficiaria... Beneficiaria as águias... A... 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 A águia olha você com... Olha lá... Amigável... E... Parcialmente sedutor... Ué... Não... Essa é... Essa é... Essa é o personagem não... Ela... É... Parece estar... Não... Gesticula... Positivamente... E depois... É... Solta um grito... Para as outras águias... Elas descem... E... É... Meio que apontam para vocês subirem... Uhul! Beleza... Uhum... Ok... Ah... Me lembrei da mesa que eu tive de Senhor dos Anéis... Tomate... Tá... E o que que a gente faz com o Fenrir? Você jogou com um idoso perdido que foi levado por águias? Uma das águias leva ele... Pé... Pé... Pelas pernas, tá ligado? Ah é... Ela pode carregar ele não? Então... Ela... Ela pode carregar... Só que usando as pernas... Ela não vai botar ele nas coisinhas, tá ligado? Acho que dá pra pegar ele pelo cangote... Como faria... Como se fosse um filhote... Não... Duas águias... A Fenrirda é o tamanho de uma águia... Dessa... Então... Ela... É... Elas olham assim... E fazem assim... Não... Não é por nada não... Mas eu tô me sentindo em Monty Python... Hahahaha... Qual é a velocidade de uma águia carregando um lobo do inferno? E se... E se a gente... Tecnicamente os dois são o mesmo tamanho... Olha... Olha... Eu tenho uma... Varinha de... Como é que é? Spinderclimber... Dá pra catucar no Fenrir e ele sobe o Nando... Como se ele fosse um cavalo em... Como é que é? No nome da porra do jogo... Skyrim... Faz de quanto que ele é o cavalo de Skyrim e sobe o Nando... Hahahaha... 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 Eu acho essa ideia genial... Hahahaha... Genial, cara... Não... Faz isso... Faz isso... Aí o... O Fenrir gasta todas as ações correndo, correndo... Tá ligado? O Fenrir vai ficar mais feliz se ele puder subir por conta própria... Ele ser carregado... Ele vai se sentir humilhado... Pois é, cara... É... É o Fenrir que carrega a gente... Não... Não comprar a gente... Então vocês vão... No... No dorso das águias... Até o topo das montanhas entre as nuvens... Vocês veem o... O vale... A distância... E o chão vai ficando cada vez mais distante... Então... Elas passam por cima de um vulcão... E o chão todo vocês caírem... Ops... Não... Mentira... É outro jogo... É... Vocês são levados até o Ninho Gigante... E vocês veem muitas águias majestosas... Águias protegendo os ovos e os ninhos... Vocês percebem que as águias não tem uma sociedade... Comparada com... É... A normal... É... Eles tem uma sociedade... Parcialmente... Nem tribal... Assim... É... Como se fosse... Um cardume de golfinhos... Um pouco mais inteligente... Assim... Eles vivem como águias, mas elas têm inteligência. E vocês veem, são levados até um ninho, dentro do ninho, um pouco maior. Vocês veem uma águia de cabeça branca, ela parece bastante cansada e fraca, mas ela é maior que todas as outras. Todos fazem uma saudação pra ela, e olham pra vocês, assim. Eu tenho uma pergunta importante primeiro. O quê? Voltou. A Valas já virou druida, ou ela é hunter? Não, eu ainda sou druida. Ainda tá druida. Eu também ainda sou druida. Então, sabendo que a gente ia passar, você podia ter preparado umas magias pra se comunicar com animais, né? Pois é, então eu não tive tempo. Quer dizer... É verdade. Você tem razão. Vocês passaram três meses parados, né? Mais um dia ou menos um dia. Você pode jogar sem motivo, pra entender a intenção das águias também. Elas são bastante expressivas. Alô? 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 É, acho que Speak with Animals é uma magia de nível 1. É. Não dá não. Só que a parada... Águia e Vivante é realmente animal? Também não. Também não. Ah, é óbvio. Elas são mágicas. Elas só não tem voz pra falar a linguagem, né? Mas elas são inteligentes. Elas são inteligentes. Elas são inteligentes quanto humanas. Então, o Speak with Animals com elas nem funciona então, né? Aham. Tá. Pera. Saudades de ter um clérigo a suas horas. Compreende language? Funcionaria? Ipa! Acho que sim. É. Pode ser. Já que elas entendem o seu idioma e vocês que não entendem o delas. Aham. É, só que droida não tem. É, não. Não, cara. Mas alquimista tem. É. Mas o alquimista aqui não aprendeu. Eu não tenho minha lista inteira de magia liberada. As magias de animal então não funcionam mesmo. Opa, foi mal. Eu tenho. Desculpa. Eu preparei um extrato de compreende languages então. Esquece o que eu disse. Esse é problema todo. Aí tem o alquimista. Não tenho. Aí tem um... Compreender linguagem. Desculpa que eu tava procurando tongs e não compreende languages. Eu lembrava que o alquimista tinha esse daí porque o Caio usou em Alvorada. Eu sempre tenho preparada com alquimista. Aham. Aham. Tá, eu tenho. Eu tenho. Foi mal. Desculpa. Mamosa língua. Vai me falar assim. Beleza. Eu entendo eles. Tá. Ok. Eu tomo a porcaria da poção. Eu faço. Dá licença. Ok. Então voltamos pra águia de cabeça branca. Cansada. AMERICA! Então trouxeram a gente até aqui. Eu sou o Alcaló. Rainha das águias. Eu sou o que você falou a proposta para mim. Ah, você consegue entender minhas palavras? Agora sim. Prazer. Eu sou o Harlock de Alkenstar. Eu venho aqui em nome dos centauros de Vurnir. Há muito nós acompanhamos os movimentos dos centauros. Porém, eles não prezam a justiça como nós prezamos. Apesar de lutar todos pelo bem, eles valorizam demais a própria liberdade e não seguem regras e leis. Eu acredito que, apesar disso, eles têm suas próprias virtudes e vocês têm um inimigo em comum. Enquanto esse inimigo perdurar e atacar ambos os povos, eu acho que vocês poderiam ignorar essas pequenas diferenças e se juntar para um bem maior. Infelizmente, no momento nós não temos muitas condições de ajudar, pois eu me encontro sob a maldição do inimigo. Minhas forças se esvaem e as crianças procuram uma cura, uma forma de retirar essa maldição. Talvez nós possamos ajudar. Então... Novesh! Novesh! Eu? Eu falo pra você em outra língua que não seja Sylvan. Pra... então... A mulher tá maldiçoada. Então... A gente ajuda? Provavelmente se a gente ajudar, a gente ganha a aliança, etc e tal. Ah, com certeza. Eu tenho quase certeza que a gente vai ter que sentar a porrada nessa outra tribo aí, dos seguidores do Titila. É, pode ter certeza. E ainda assim são 500 GP, ué! Completamente de graça! Eu nem sabia que tinha dinheiro rolando nessa porque eu tava tomando água na hora. Oh! Tem 500 GP! Conte-me mais... Eu viro... Harlock vira prague. Conte-me mais sobre essa maldição que paira sobre você, talvez possamos ajudar. Então... Entre meus aliados, eu aponto pra Vala e pra Izara, temos grandes conjuradores e eu mesmo sou um mestre das habilidades alquímicas e do manuseio das ervas. Algum de vocês consegue retirar maldições? Entre os meus não existem sacerdotes. Muito menos magos que sejam capazes. Ah... Eu tenho remove curse. Vala, você tem remove curse? Remover maldição. Não tenho, infelizmente. Eu acho que com infusão eu posso tentar usar remove curse em outra pessoa, não posso? Pode. Se eu tinha uns 500 ferramentas que eu soube, já usaram tudo. Tinha o quê? Não. Uns 500 ferramentas de remover curse. É verdade. A gente já não tinha pegar uns pegadinhas de remover curse. É, acho que não tinha, não tinha. Temos, tá aqui. Mercado da party. O único problema é que a gente não tem quem use. Como assim? Eu acho que é isso mesmo, porque eu acho que da última vez quem teve que usar os pergaminhos foi a clériga lá que... Hum, verdade. Clériga das Crianças, não foi? Foi. O Fael usou uma vez em mim, mas não foi em remover curse. Foi Break Enchantment. É um pergaminho mais caro. E esse a gente não tem. Vocês podem tentar conversar com algum centauro clérigo pra vir aqui. Uhum. Então teoricamente tem um clérigo de... Abadá lá. De Abadain. O problema é fazer o Centauro voar. A gente tem uma poção de Spider Climb. Exatamente. Agora o Centauro vai subir a montanha que nem um cavalo de Skyrim. Vai. Hoje inclusive é inteirinho baseado em Skyrim. Cheio de side quest e cavalo subindo a montanha. É o nome do episódio. Skyrim Day. Ah, então é isso mesmo. A grande e majestuosa rainha das águas. Então... Possuímos entre nossos tesouros... É... Pergaminhos escritos pelos antigos que com o poder de remover maldições. Mas não temos capacidade para usá-los. Acredito que um clérigo centauro poderia ser convencido de vir até aqui e utilizar seus poderes divinos para que isso acontecesse. Dois altos... Tecnicamente você também pode tentar usar com o seu Magic Device. Eu não quero... Tipo, para remover a maldição já vai ter que rolar um... Um D20 mais Castor Leve. Tem que rolar um D20... Então... Eu não quero ter que adicionar mais uma rolagem que pode falhar com relação a isso. Porque o que acontece se eu falho no Use Magic Device? Dependendo de quanto você falhar. Dependendo de quanto você falhar, o pergaminho é destruído. Dependendo de quanto eu falhar, o meu maldiçou? Não. Você tem que fazer um teste para dizer que é clérigo e depois tem que fazer um teste para dizer que você tem... Castor Leve de clérigo o suficiente para passar. Uhum. É pronto. É que eu acho que se você tem infusão você consegue castar nela, não consegue? Teoricamente sim. Acho que sim. Na pior das hipóteses... Então, na pior das hipóteses a gente tem duas pessoas. Até onde eu entendi a maldição da águia não foi hoje que aconteceu, né? Pelo que eu estou vendo... Usar o pergaminho é CT20 mais o Castor Leve. Uhum. O problema é que isso daqui é de nível 3, então Castor Leve vai ser 5. Ou seja, eu tenho que tirar 25 e eu jogo só 11. 14 é o mais. Não é. A gente pega o... Com a sorte que a gente tem nessa desgraça aqui. A gente desce lá, pede para a águia um dia e meia manhã com o Centauro, com o Harlock, com tudo. Ah, na verdade eu posso ficar aqui. É, você vai tentar fazer a infusão. Tipo, eu fico aqui e eu tento fazer a infusão. Tem quanto use Magic Device? Use? Ah, mas é tão alto, né? Vai com carisma, né? Então... Eu falei para você pegar aquele... Aquele trade que você usa inteligência para o Dias do Magic Device em vez de carisma. Eu usei para pegar o familiar. Não, não estou falando de Magos Arcana, estou falando de trade. Não estou lembrado. É um trade que eu acho que chama... É Clever alguma coisa? Quem é carismático no grupo? Ninguém. Acho que nenhum de nós. Não. Acho que a... A Vala... A Vala e a Ivana tem mais carisma do grupo. Pode pegar a cascada do... Do Harlock e botar na cabeça para o Dias do Magic Device. Peraí, agora... Peraí, agora... Peraí, agora... Peraí, uma... Vai ser um bônus só de mais dois. Agora... De onze vai para doze. O pessoal ainda vai ter que colocar um doze. Não, sem preso. Sim. E vocês não fazem... E qual o problema da sua infusão? O problema da infusão é que eu não preparei ela hoje. Uhum. Eu tenho que ficar aqui um dia... Para repreparar ela. E no dia seguinte eu faço isso. Só que se minha infusão não funcionar... Então... As pessoas podem voltar para a Voin... E trazer um clérigo até aqui. Uhum. Para caso minha infusão não funcione. Entendeu? Só isso. O problema é convencer o clérigo a vir até aqui, né? Ah, e hoje? Eu encontrei. É... É esse trecho aqui, ó. Aí é problema do resto do grupo, não é meu. A gente pode fazer um combate social para comer seu clérigo. Combate social, cara. Social combate! Ele é clérigo de Abadar, não é? A gente pode chegar para ele e falar... Oh, imagina só todas as possibilidades comerciais... Que aliados águia não vão trazer para sua tribo. Com vocês. De um jeito ou de outro, estou sentando aqui, abrindo a lojinha do Alquimista... E me preparando para no dia seguinte... Com a permissão das águias... Então, fazer... Ou são? Fazer o Remun Curse. Você tem a nossa permissão. Ok. Tchau, gente. Tchau! 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 Tchau, Harlock! Antes da gente sair... Empresta o Cálice aí, porque na hora de voltar... A gente vai ter que dividir, provavelmente, entre Centauri e Penrir... A poção. Tá. Fica o Cálice aí, então! Beleza, valeu! O... Copinho de conhaque da... Vovó Yaga... É o copinho de Alaguer da Dentadura de Noite, né? Putz, né? Beleza, demora muito tempo Para eles voltarem para O Voinir Eles descem As águas descem com vocês Deixam vocês perto de Fenrir E Eu já te conto para vocês Desejando boa sorte Vocês voltam Demoram Duas horas para ir até Vornir Dois horas? É claro É um quadrado de distância Chegam até Vornir No caminhão em vocês Vem uma manada De mastodontes Pastando À distância Uau E volta para a cidade Já de volta novamente? É, pois é, né? Temos algumas questões Que a tratar Vala aí, Ivana Vocês podem conversar Com o clérigo? Vamos Vocês que têm mais capacidades sociais Podem tentar convencê-lo Nós vamos... Oi, Ivana Oveste Eu não sei se ele está falando sério Isso comigo ou não Isso é ironia Mas eu não falo nada Use seus meios Ninguém está te impedindo É... A gente vai falar com o líder Porque querendo ou não É do interesse dele Se tudo falhar Ele pode encher o saco do cara E mandar ele lá Beleza 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 Ivana, também tenta ser mais amigável do que o normal Eu ergo uma sobrancelha Ivana, vem com a gente Vai Ah, ela acompanha a sua irmã É melhor até Aí eu sigo A única coisa que eu fiz Desde que eu entrei nesse grupo Foi ser amigável Sabe? As pessoas As pessoas não têm consideração nenhuma Pelo esforço que eu faço Eu estava do seu lado Certo Quem vai primeiro para onde? Vai lá com o clérigo logo Certo Como a gente já passou meses aí Eu já conheço ele e tal, né? É, você conhece mais o Quest Mundial O... O druida, né? Mas... Dá o tempo e a falta A falta do que fazer Você pelo menos sabe quem é Beleza Eu chego para ele E expõe o problema Deixa eu ver se tem nome Aqui É uma centaura Chamada Troquel Laventre Então eu chego para ela Então, Laventre A gente está com um problema Quer dizer, nós não As águias A rainha delas Parece que está amaldiçoada E a gente está precisando De uma ajuda Para quebrar a maldição O que você acha disso? A Valar sempre tem interesse De levar a civilização Mas os custos de retirar uma maldição São altos Eu vou querer uma doação para o tempo Concordo É, doação de contas É Quanto você acha que Deveria ser doado Para que Abadar ficasse feliz? Removo É uma missão de terceiro, né? Ela é oitava nível Acho que é oito Duzentas madres de ouro Beleza Beleza Eu faço Essa doação Do meu próprio tesouro Pessoal Abadar agradece Sua gentil doação E ainda vou doar cinquenta a mais Então Para você Botar mais fé ainda Nesse Nessa remunição Acabamos de bater Nossa primeira meta Do financiamento Agora Tempo de Abadar Para degraus de ouro Para você Deu uma camiseta E um botão A camiseta Doei Doei Dezenta e cinquenta Para o tempo de Abadar E tudo o que eu ganhei Foi essa camiseta Deu ter um vagabundo Iremos partir agora Só falar com o resto Do pessoal ali Mas Já fica preparado Aí A gente Vira para a Ayla Agora vamos lá procurar O pessoal lá Para avisar Que as coisas Já estão acertadas Aí Vamos procurar Eles lá Beleza Enquanto isso Vocês foram aonde mesmo? Então A gente estava esperando O resto do grupo Porque se não desse certo A gente ia falar com o líder Ah Ele já vem logo Com a Com a Cléria de Abadar É Beleza Aí eu cheguei e falo Pronto A Cléria Foi convencida De Remover a maldição Da Rainha das Águas Você vê que A Cintaura Cléria de Abadar Tem ferraduras de ouro Você vê que A Vala voltou Com uma camiseta Que ela não foi Eu termino rápido Minha cerveja Estava esperando Que isso fosse demorar Mais Ela é um 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 plush De Abadar Assim Quando você aperta Ele faz Aura Então tá bom Então vamos lá Eu não tenho Meios para subir Essa montanha Ah relaxa Nós temos Isso não é perigoso É grátis Ela tem um bom ponto É grátis Tudo bem Mas Se eu cair Ou Fomos atacados Por criaturas Eu espero que Vocês prestem Assistência Relaxa É tão seguro Como beber Um golin Só aqui Mostra Para o São Paulo Tem gosto De aranhas Esmagadas Pois não Beba ainda Você só pode beber Isso daqui Nem por subir Ah não Aranhas Esmagadas É o meu sorvete Favorito Como é que Você sabe Que gosto Tem aranhas Esmagadas Minha senhora É Eu já disse É o meu sabor De sorvete Favorito Aranhas Esmagadas Eu cochico Para Ivana Ainda bem Que não tomei Nenhum sorvete Nesse lugar Ivana fica pensando Sobre aquele Banal Split Daquela vez Mas É Então Tô preocupada Ainda bem Que minha constituição É O primário Se bobear É melhor Do que as coisas Que tinha lá Em Iris Com ossos De humanos Não Não Peraí Peraí Os ossos De humanos Eles são Pasteurizados Aranha Você não sabe O que aconteceu Entendeu Não são ossas De humanos São ossas De crianças Humanas Nem Você já Você assistiu Promo está De Leverland Então Tem uma igual Em Iris Eu tava Tentando mitigar O fato Vocês assistirem Pra Márcia Neverland Vocês tem que Dizer Nós contribuímos Pra essa Porra Recomendo Muito bom Spoiler Com a poção De pata de aranha Vocês veem A centaura Escalar A sua pele Da montanha Ela não tem Muita habilidade De escalada Mas graças a A A poção Ela sobe Com Espera mais O que eu tava Perfeitamente Do seu pé Da montanha Como se Tivesse Caminhando É Como se Fosse um Cavalo De Skyrim Chegando Lá em cima É As águias É Só precisar De ajuda Das águias Pra subir Eu acho que sim Sim É bom Beleza Agora Como vocês Foram e voltaram No mesmo dia Ainda não deu Tempo De Harlock Fazer A A mistura Dele Onde está A paciente Aquela De Amor Gente Vocês Voltaram Rápido Não Estaram Esperando Vocês Aqui Hoje A Fé De Abadar Não Se Limita Nem Por Montanha Vem por Distância Para Encontrar Ouro Quer dizer Para Retirar O mal Das Pessoas A fé De Abadar Sobe Montanhas Ou Final Se não fosse O bom Pastor Getro Of Enoque Que Me encaminhou Na fé De Abadar Não estaria Aqui Hoje Esse pastor Vem do Futuro É Eu ia Falar Isso Certeza Que Essa Mulher É A própria Avó É Que Essa Floresta Fica Na Alemanha Então Tem Viagem Onde Está Pergaminho Que Eu Devo Ler Ou Devo Lançar Uma das Minhas Próprias Mais Gente Acho Se ela Lançar Própria É Melhor É Eles Pagaram Pagaram Para Lançar Tudo Bem Abadar Todo Poderoso Tire Essa Maldição Maligna Que Acomete Esta Nobre Águia E Aí A Águia Abre Suas Asas Majestosamente Recuperando Todas As Forças Todas As Águias Em Volta Começam A Cantar Com Um Um Grasniz Do estridente Louvando A Recuperação Da Rainha E Agora Parece Que A gente Está Naquele Prédio Cheio De Maritaca Existe Um Motivo Pelo Qual A gente Não Streama De Manhã Eu Tenho Maritacas Aqui Do Lado Aí É Todas As Águias Entram Em louvor E A Águia Vira Para Você Fala Acabou Efeito A Copa Da Linha Tá Eu Tomo Mais Um Se Não É O Possamos Extremamente Gratos A Vocês Cintauros E Águias Agora Estão Unidos Nós Compartilharemos Informações E Seremos Os olhos De Vocês No céu Se Precisarem De Nós É Só Chamar Aí Ela É Deixa Cair Uma Pena E Essa Pena É Um Token É Um Fever Token Que Conjura Um Pássaro Que Vai Trazer Uma Mensagem Para Ela Se Vocês Precisarem Dar Anota Isso Aí É Missão Cumprida E Agora Que Acabou O Efeito Da Poção Como Vocês Vão Descer O Cavalo Já Acabou O Efeito Da Poção É 30 Minutos Cid De Fall Mas Se No No Momento Lá É O Que Ele Ia Ficar Sobrando Lá Eu Conversei Com Com Esperar Lá Embaixo Ele Ficou Até Feliz Que Ia Ficar Lá Dormindo Ele Fica Caçando A Oportunidade Dele Senão Ele Fica Lá No Livro Ele Fica Lando Dançando Com Lobos Ele Fica Fazendo Investimentos Em Wall Street Abadá Street É Próxima Campanha É Fenrir Em Absalom Novo Filme De Galada Bom Caso Vocês Não Tenham Ela Sentada Pula Com Fide Fall E Vai Até O Chão E Vocês Voltam Até Vornir Mesmo Missão Cumprida Olha A gente Não Teve Combate Nem Social Não Falha As duas Palavras Na minha Frente Bom Então Caraca Caraca Diz Eu Não Acredito Que Vocês Conseguiram Isso Tão Facilmente Agora Com Apoio Das Águias Podemos Dedicar Recursos Para Combater E Classificar A Floresta O Campo De Visão De Vocês Dobra Mais Mais Agora A gente Pode Ver Mais Mato E E Ainda Tinha A questão Do Nosso Pagamento Sim Sim Aqui Está Pagamento De 500 Moedas De Ouro Beleza Gastem Bem Herais Eu devolvo Então Os 200 Da Vala E Cada Um Pega 50 Valeu Beleza As Águias Falam Para Vocês Tomarem Cuidado Pois No Oeste Da Floresta Existe Um Acampamento De Transmorfos Perigosos Homens Ursos Eles São Justos Porém Na Lua Che Eles Podem Ser Selvagens Só Tem Coisa Interessante Nesse Fim De Mundo Né Gente Queria Saber Como Diabos Abadá Chegou Aqui Onde É A Possibilidade É Dinheiro Né Então Gente A Outra Missão É Caçar Um Dragão Isso É Quão velho É Esse Dragão Dependendo Talvez Não vale a pena Parece Que é Muito Velho Ele Falou Bem Velha Não Ele Falou Que A Consorte Dele É Velha Ele Em si Não Era Que Tipo De Dragão Ali Ali Branco Será Que É Outro Branco Sei lá Se tem Outro Tipo De Dragão Então É Bert É O dragão Em si Não é Velha Consorte Dele É Velha Mas Se a Gente Matar Ele A Consorte Não Podia Acordar E Matar Todo Mundo É Eles Tinham Dito Que Se matar O dragão A consorte Acorda Não Tinha Não Quando a consorte Acordar Que ela não é vista Décadas Ela pode Querer Se vingar Da trilha Mas Isso É muito Si Talvez Baseado Em lenda Talvez Vai ser Um problema Que na hora Não vai ser Nosso Mas A Trigo A galera Dos centauros Aqui Favorável A gente Matar O dragão Então Sim Tanto é Que eles Estão pagando É Só É Mais uma Coisa De Corá Caga Não É Todo Sintauro Que é A favor De Matar O dragão Qualquer Coisa Se a Mulher Do dragão Acordar Fala Que A casa Comeu Ele É E E Ela Com a Casa De Verdade Aham Isso É A Casa Da Paula Vai começar Aquela casa Não morre Então Não A consul Que vai ouvir Que foi a casa Que matou Vai deixar quieta A vingança Ah Vale a pena Não Não era tão bonito vamos ao outro mais novo com mais carisma bom, vocês estão dispostos? eu acho que é muito interessante a gente ajudar essas pessoas sem assim, nenhum interesse além do financeiro eu também acho que o dinheiro delas é muito interessante o problema é que ninguém sabe onde fica a toca do dragão nem as águias? nem as águias a gente sabe que fica pro norte, não é isso que estão dito pra gente? em algum lugar do norte a gente já tá indo pra lá mesmo então, a gente tá indo pro norte a gente conseguiria tentar encontrar essa toca? é aquele negócio de esforando tá então não tem como a gente tentar uma sobrevivência só pra saber que lado ela estaria, né? é ou é ou se vocês pegarem a pista do dragão mas aí é difícil astrear um bicho voador, né? sim, sim com certeza tipo, eu acho que a gente pode ir pra artrosa e vamos chegar lá e descobrir qual que é o rolê de lá porque eu acho que o nosso problema vai muito além de só a artrosa nada é simples nesta porra pois é e o hardlock também tem um ponto, né? a gente vai ter que ir pro norte e depois voltar do norte pode ter certeza a gente vai esparrar nessa toca uma hora ou outra realmente realmente beleza bora lá ou morreu beleza só saber como estamos de horário hoje já são 11h10? bom, por mim pode até 11h30, meia-noite sabe o que a gente pode fazer? seguir até aparecer um encontro aleatório porque querendo ou não vai ser o que? uma meia hora, uma hora quase de combate, né? verdade então, tipo achou o encontro, a gente para o que vocês acham? por mim, tudo bem beleza tá todo mundo aqui coçando pra testar os itens novos tá todo mundo aqui coçando pra testar os itens novos tá todo mundo sai reto é é Vocês vão Seguindo o rio Até o norte E continuam pela floresta E nada acontece Basicamente vai seguir o rio O tempo está frio O céu está limpo Mas está extremamente frio A temperatura está em Minus 32 graus Celsius Está frio, hein? Hum Deixa eu ver uma coisa Endure Elements está resolvendo isso? Tá Então eu estou com Endure Elements Você está com o seu? Eu tenho o meu Ah, é que Por causa do meu arquétipo Eu permanente Estou sobre o efeito De Endure Elements Tá A vala também não precisa, né? Não Beleza Vocês vão seguindo A borda do precipício Ou vão descer para o vale? Aqui, ó Vale? Essa área creme Aqui embaixo é vale Estão vendo que muda de cor? Aham Vamos seguir para a borda do precipício Aqui é vale E aqui é a borda Mas a borda A parte de cima? A borda é o verde E a cor de terra é o vale Mas a artrosa não vai ficar A artrosa fica no vale Ou fica no precipício? Fica no vale É Um vale além do vale Mas vai ter que descer Acho que a gente vai ter que descer, gente É, eventualmente É que É só o seguinte Se a gente descer A gente vai estar vulnerável Para o pessoal lá de cima Sabe? Então eu prefiro descer Quando a gente tiver opção O que vocês acham? É isso aí Beleza, então Eu sou formado em filosofia e medicina Eu não estudei estratégia Do grego Estrategia Beleza Vocês já viajaram por seis horas E Estão Quase chegando Na borda da floresta O O O Tempo Continua Extremamente frio E vocês Param de ver Centauros Patrulhando Vocês Estão me prestes A chegar em território Selvagem De verdade Beleza Querem descansar Aqui A gente continua Amanhã cedo Vou entrar Para Percorrer O dia inteiro O território Selvagem Não entrar lá E ter que dormir Eu tenho cara De quem tem sobrevivência Para decidir isso Em que horas são Já Dá Proceder É o mesmo dia Que vocês fizeram Tudo aquilo Já é Quase Já é Uma seis horas Da tarde Então Vamos descansar Que mamam É Está na hora De procurar Abril Quem for descansar Fica no meio Quem for para o primeiro turno Vem para a esquerda Quem for para o segundo turno Vai para a direita Todo mundo Falou tão rápido Fiquei na dúvida Fiquei no meio Para a magia Você pode ficar no meio Ah Eu não gastei nenhuma magia Então eu posso ficar aqui Posso ficar com o segundo turno Beleza Eu quero saber Fodam-se vocês Beleza Primeiro turno Percepção Aí vai você Não vai chuvar aí Todo mundo Ah Ele já tem Me respeito Primeiro turno Primeiro turno Ocorre tranquilo Segundo turno Na minha cabeça À noite Tem quatro turnos De duas horas Beleza Beleza É Primeiro Segundo turno Também Acorde tranquilo Terceiro turno Terceiro turno Na Isar e Ivano Espera aí Que eu tô achando Eita Ah tá A Isara Primeiro Depois a Ivano Não tá me vando A Ivano Primeiro Depois a Isara Até abastei na percepção A Ivana Você ouve No meio da noite Você ouve Um rosnado Entre as árvores Alguma coisa que parece Tá vindo da nossa direção Ou algo que só parece Tá passando Você sente um cheiro De sangue no ar Algo tá vindo Na direção de vocês Eu acordo O grupo Valeu Eu chego lá A galera com o pé Assim Nas costelas Sabe Gente Oi Tem alguma coisa Aí na Não Você tem Seu cutucão É gelado Você não tem o dedo No meio das costas Que ele não assustava Tipo isso Tem alguma coisa No meio da mata E cheira a sangue Parece que tá vindo Na nossa direção Valeu Meu sonho Beleza Tava bom demais Pra ser verdade A Isara Começa Se preparar Onde Parece que é Derrubado Você sabe Deve Estão escondendo Então Vocês veem Estamos sendo atacados Por um homem Liquidificador Vocês veem Um urso humanoide Se aproximando Rojnando E com a boca Suja de sangue Então Vocês olham Para cima E veem Que é a lua cheia Os olhos Dele estão Vermelhos Selvagens Você pode abrir O Treco Valeu A Isara Que ainda Não acordou Oi Como que é A Isara Tá meio Enroscada Na armadura Ainda Sua voz Tá bem Estratante Deixa eu espor Um pouquinho ALEU Bem Agora a gente descobriu De quem é o Liquidificador Também É É Agora que Aparece Na minha tela Minha Não Certei É Já Tô É É É É É É Sim É 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 Ela é Caladona Que É Todo mundo Falando Numa língua Que ela não Conhece Né Eu posso Botar meu toco Mais na frente Ou Deixar Onde Tá Não Veste É a primeira A agir Cara Eu vou flechar o urso Que eu tenho Também conhecido Como Uma flecha Uma flecha Some Na noite Enquanto Outra acerta Bem no olho Do urso Eu acho que foi só uma flecha E a que sumiu no meio da noite Eu lancei as três Mas é que eu acho que só uma acertou Ah tá Um acerta bem no olho Dele Causando Tudo né Isso O olho dele queima Doze Mais doze Vinte e quatro Morreu Mas eu tiro que Ele dá É de silver Ai lá Eu sei que bicho é esse Na minha frente É o Fendi É verdade Disculpa Eu quis dizer Esse bicho aqui Ah tá Parece ser um urso Mas não É um antropomorf Ou é um fã Ou é Um fã De Meu É Como é Meu 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 querido O ursinho O ursinho Carias Parece ser um urso Uma espécie de Homem-Urso Meu Deus Confirme Acho que eu vou É eu vou dar Double Move E é só Essa Minha Saúde Não Vai entrar Olha Homem-Urso Rosna E tenta dar uma mordida Em Ayla E erra Vialentamente E Como é Sua ataque Tenta dar uma agarrada E E Também erra Vialentamente Ele Vem agarrada Acertando Minha armadura E Ataque Acho Acho que Treze Erra Erra Vem até aqui E Arremesso Minha lança Na cara dele Beleza Acertou Acertou certinho Miserável Acabou Minha rodada E a lança Derruba O Homem-Urso Ele Teria caído É porque eu não consegui apertar Ele tá muito no canto Aí Ela Sai pulando Terminando de colocar As botas dela E O Homem-Urso Cai E retorna A forma De um homem Barludo De cabelos Vivos A forma humilde Que ele merece Gente O que vocês fizeram? Que ontem Céu? Esse cara aí Ele era um Homem-Urso Aí Ele derrubou Primeiro socorro Você é o primeiro socorro Liga pro 190 193 Vamos lá Morreu de vez? Não Eu acho que Ele só caiu Foi isso que o Herbert falou Então Eu tô perguntando pro Herbert Morreu de vez? Morreu Puta merda Hein, gente Era pra fazer Mas é o que que você tá criticando? Não agindo pra esse bicho Pegar raiva Pula Vocês não ouviram Vocês não ouviram A merda Que as águias falaram? Era só deixar A loja Ele tá Ele tá Ele caiu E ficou pegando fogo Aí morreu Mas o Naovesh Mas o Naovesh já tirou Uma flecha No olho dele O que que você queria Que a gente já fizesse? É que lançou Uma flecha de fogo E uma lança de fogo Caraca Arsenal contra a bruxa Exato Naovesh Não sei o que Só dois vezes Já partiu pra porrada Vou ter o que fazer Tá bom Taca fogo aí Tira a próxima gente Tá loja Mas eu acho que Ele chegou até a gente Ele gritou Olá Gritou Não é Não É pole iniciativa Não é Não é Cumprimento de Olá Nem no Social Combat Que o Herbert Ia pedir pra gente Enrolar com carisma Não tem essa Que ele chegou No Olá não Acabou meu turno Eu posso parar Com essa falhaçada Que eu nem sei Por que que eu levantei Se vocês vão matar Esse bichinho Ele tá portando No cinturão dele Um machado de arremesso Obra-prima E um Uma Bolsa Com 50 más de ouro Mas o resto da armadura Botas e tudo Foi pra ser destruído De transformação Repete por favor Tem um Quatro Machado de arremesso Machado de arremesso Machado de arremesso Obra-prima Masterwork E uma bolsa De 50 más de ouro Beleza Era pra ser um D8 Aí saiu um D8 Eu vi se rolando D8 É triste quando isso acontece Podia ser assim 2 D4 Pelo menos Mas é perigoso Mas é perigoso Vai que alguém contrai Ah, ele cantropo mesmo A gente ia ter A Aila ia ficar mais interessante A Aila gigante E Likantropa Ah, ele ia pegar Arquete E Elymore Né Se me mordesse Eu seria O meu tipo de Likantropo favorito Que é o Meio urso Adoro isso Pra mim também Warbear e Warpunther Aí ia usar as regras Do Horror Adventure Pra botar corrupção Em vez de você Simplesmente virar É da hora, é isso Beleza, então Então vocês retornam Pro acampamento E vamos Encerrando por aqui Hoje Foi um combate Só deu Não deu nem pra esquentar Mas Ah Eu sinto Eu vou comer É Esquentou bastante Pra ele esquentou Mas vocês sentem Que é artrosa Perigos Muito grandes Aguado Uma sensação Preenche vocês De angústia E ansiedade Quando vocês Olham para o horizonte Em meio a tempestade De neve E pensam Que perigos Pagarão esconder A lendária Masmorra das bruxas É Queria agradecer O pessoal Que tá seguindo a gente Então A Elunia vai Olhar a lista De pessoas E começar a falar Daqui a pouco E hoje A gente tava conseguindo Transmitir pelo Youtube Tanto é que A gente recebeu doações Hoje Não A Elunia não vai conseguir Ver ninguém Que tá vindo Hoje Porque deu pau Então a gente Começa Pelos nomes Que a gente vai chutando Aqui Diabelix Angel Bardock Matoso Castro Não Não Eu tô Olhando aqui No chat E a todo mundo Que assistiu A gente Hoje Muito obrigada Pelo Youtube Também Infelizmente Não tá abrindo Pra gente Poder agradecer Individualmente Mas Obrigada Por terem acompanhado Mais esse episódio Da campanha Reinado De inverno Arnaldo Do inferno Teoricamente Tem mais alguns jogos Essa semana Mas Não depende de mim Então Acho que o Caio Tá tentando marcar Rebels Pra essa sexta É isso Papo E isso Rebels Essa sexta E Boku no Hero No domingo Boku no Hero No domingo E Pendor De Pedra Pestilenta No domingo Ah é Tem Pendor No domingo Então Domingo Cheio de jogos Sexta-feira Ainda é uma incógnita Valeu pessoal Obrigadão Valeu gente Boa noite Boa noite Boa noite